E eu... Agora que merda! Eu... Vamos de novo. Há pouco tempo atrás... O menino subiu mil pontos. Sorte que eu tava posicionado na compra. Então eu ganhei 400 reais. 450. E... Mas... Perdi o controle. O home broker parou de funcionar. Não atualizava mais. Se eu não tivesse... A visualização no gráfico da Boa Vespa. Estaria... Sem saber o que fazer. Quando eu vi que o troço... Poderia cair. Eu mandei vender e funcionou. Com isso eu fiz esse lucro. Mas... Tem que estar posicionado com stop. E preparado para... Uma queda... Ou uma subida de mil pontos. Em menos de um minuto. Boa Vespa... Tchau. Obrigado.